A galera tá pedindo pra tocar no plareilhão E as alfinhas tão subindo e descendo até lá E as alfinhas tão subindo e descendo até lá Não consigo controlar o comando estriótico, eu posso parar Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer I'll leave me the way to ask you, just your grace If I stand too long, you'll probably turn and grind To the boy We try to find E aí